Estou aqui para que será stop? Aqui os carros não pagam ... ... ... ... ... O que é isso? o que ele vai trabalhar O que ele vai trabalhar Também, então ele vai ganhar E ele vai fazer o câmbio E ele vai precisar mas vamos ver Isso O que ele vai ganhar Tá aqui, eu sou deukuosa. A gente já não tem a dor. Bem, que é muito grande a gente. Pode ser os alfusos. A nossa base da varia e vamos definitely para os carros ou frinos. Então vamos lá no campo... Vamos lá no campo. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 VIR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEM750 KL朋友 Agora sim, para que se faça mexicano Hermano Vieira Se tornou louco Um saludo Um saludo aí para o Primo Honduras Alfredo Aguilar, nos escuta em Little Elm, Texas Aí também aí se comunica, aí comenta Que vamos mandar ao Mono de Nieve Um saludo para todos os suscriptores que nos estão mirando De onde estão, nos mandamos saludos Para qualquer parte do mundo Que vai, que la passe bem, cuídense e abriguense